Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em luz E com o vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado e sinto Não quero aceitar o fim Existe amor entre nós dois Não me deixa aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Era esse uma chance Peça muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol do amanhecer Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Não sei mais, não sei e nem quero viver sem teu amor Não sei mais, não sei e nem quero viver sem teu amor Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidade